É inimaginável considerar que, apesar de séculos de exploração e escavação, ainda existem numerosos vestígios arqueológicos aguardando para serem encontrados. No vídeo de hoje, iremos nos aprofundar no campo da arqueologia para explorar algumas das descobertas mais impressionantes que já surpreenderam os pesquisadores e cativaram nossas mentes. Desde uma cidade perdida até a arte neandertal, apresentamos aqui as 20 descobertas arqueológicas mais fascinantes. Na vigésima posição, temos a cidade perdida de Tineia, que fica envolta em lendas de antigas civilizações e maravilhas míticas. Localizada nas terras ensolaradas da Grécia, esse tesouro arqueológico recentemente emergiu, despertando entusiasmo e curiosidade entre os pesquisadores da história e os fãs ao redor do mundo. Situada na região nordeste do Peloponeso, Tineia emerge das brumas do tempo como uma cidade movimentada, repleta de lendas. De acordo com textos antigos, acredita-se que a cidade tenha sido fundada por prisioneiros da lendária Guerra de Troia. Ao longo dos séculos 19 e 20, escavações revelaram os vestígios dessa cidade lendária. A importância de Tineia como um centro comercial vital e um ponto de intercâmbio cultural com civilizações vizinhas tornou-se evidente. Sua influência moldou a tapeçaria da antiga sociedade grega, uma das maiores civilizações da história. Artefatos antigos descobertos dentro das suas antigas muralhas oferecem um vislumbre da vida cotidiana de seus habitantes, revelando a habilidade artística dos gregos e seus avanços tecnológicos. Um dos achados mais notáveis são os intrincados pisos de mosaico que decoram as casas de Tineia. Essas impressionantes obras de arte retratam cenas do cotidiano mítico, criaturas e deuses, transportando-nos de volta a tempos passados. A redescoberta de Tineia não apenas nos proporciona uma janela para o passado, mas também suscita questões sobre o que levou à sua queda e como seus habitantes navegaram pelas turbulentas ondas da história. Talvez as respostas estejam ocultas nos artefatos deixados por essa civilização. Está pronto para uma revolução de conteúdo? Não perca mais tempo! Inscreva-se agora no nosso canal genial Curiosidades e junte-se à comunidade mais incrível da internet. Prepare-se para vídeos emocionantes, dicas exclusivas e momentos inesquecíveis. Clique no botão de inscrição e garanta sua dose diária de pura diversão. Na décima nona posição, temos o crânio da língua, uma descoberta que cativou o mundo na vasta paisagem da evolução humana. Este crânio, desenterrado na África do Sul, é a chave para desvendar os mistérios de nossos ancestrais, bem no coração da região da língua. Em 1924, o arqueólogo Raymond Dart fez uma descoberta incrível ao desenterrar o crânio fossilizado de uma criança pertencente a uma espécie de hominídeo conhecida como Australopithecus africanus. Essa descoberta notável abalou a comunidade científica e alterou para sempre nossa compreensão da evolução humana. O crânio da língua oferece um vislumbre único na jornada evolutiva da humanidade. Sua combinação de características simiescas e humanoides desafiou as noções predominantes da época e apoiou a ideia da evolução humana na África. O que distingue o crânio da língua é o seu papel fundamental ao estabelecer a hipótese de que os primeiros humanos se originaram na África. Essa descoberta abriu portas para novos métodos arqueológicos e provocou debates entre cientistas, mudando nossa compreensão de como nos tornamos humanos. No entanto, a jornada do crânio da língua não terminou com sua escavação. Ao longo dos anos, os cientistas continuaram a estudar essa preciosa relíquia, empregando tecnologias avançadas para desvendar ainda mais de seus segredos. Na 18ª posição, em 2022, um grupo de túmulos pertencentes aos estimados artesãos da cultura varri foi desenterrado no famoso sítio de Juareme, localizado na região de Ancash, Peru, conhecido como o Castelo no Rio Ami. Esse complexo funerário em forma de pirâmide, inicialmente acreditado como o repouso de nobres da influente civilização de Rori, que prosperou no sul dos Andes centrais e áreas costeiras do atual Peru entre 500 e 1000 AD. Um dos túmulos mais significativos era de um homem adulto, identificado com base nos artefatos encontrados como um talentoso tecelão de cestas. Ele faleceu há aproximadamente 1.300 anos, aos 40 anos, e foi colocado para descansar cercado por camadas de tecido meticulosamente preservado, ao lado de suas ferramentas de comércio, como eixos, serras e facas, além de uma bengala utilizada para fazer cestas. O local de enterro também revelou joias requintadas, incluindo um esplêndido cocar de ouro e um adorno de ouro em forma de servo, decorado com uma pedra semipreciosa. Essa magnífica descoberta revelou os primeiros túmulos desses artesãos altamente qualificados e confirmou o papel central desempenhado por o ARME como entidade administrativa e centro cultural. Na 17ª posição, no vasto reino da arqueologia, poucos artefatos são tão fascinantes quanto o capacete de Sutton Owl. Essa extraordinária peça histórica foi descoberta no icônico cemitério de Sutton Owl, em Suffolk, Inglaterra, e nos leva de volta ao início da era medieval, datando do século VII. O capacete de Sutton Owl é uma verdadeira obra-prima de artesanato. É adornado com desenhos intricados e motivos em ferro, além de ser decorado com ouro e granada. Foi desenterrado em 1939, junto com uma antiga sepultura, revelando o enterro de um guerreiro de alto escalão ou nobre. Essa descoberta arqueológica causou grande impacto na comunidade arqueológica e lançou luz sobre um capítulo anteriormente desconhecido da história, especialmente do período anglo-saxão. O próprio cemitério de Sutton Owl é um tesouro de maravilhas, com inúmeras sepulturas contendo bens funerários luxuosos e artefatos que demonstram a riqueza e o prestígio da elite anglo-saxã. O capacete de Sutton Owl foi feito com notável habilidade e atenção aos detalhes, exibindo facilmente o extraordinário talento dos metalúrgicos medievais. A máscara facial do capacete, com suas sobrancelhas, nariz e bigode assombrosamente intricados, mostra o trabalho dedicado na criação de um único capacete. Imagine a habilidade necessária para moldar características tão delicadas em ferro durante o período anglo-saxão. Esse capacete não apenas protegia os guerreiros, mas também simbolizava o alto status de seu usuário, pois era o capacete mais caro confeccionado na época. Na 16ª posição, durante a primavera de 2022, uma missão arqueológica alemã-iraquiana, composta pelo Conselho Estadual de Antiguidades e pelo Departamento do Oriente do Instituto Arqueológico Alemão, fez uma descoberta magnífica de um antigo barco em Uruk. Esse barco foi criado há mais de 4 mil anos e foi encontrado próximo a Uruk, dentro de uma zona tampão arqueológica repleta de vestígios de antigos canais, pequenos assentamentos e locais de produção. O local permitiu que os arqueólogos vislumbrassem um mundo oculto que vividamente ilustra a vida agitada de uma cidade antiga. O barco já havia sido parcialmente exposto à erosão ao longo dos anos, tornando-se uma corrida contra o tempo para salvá-lo de mais danos, com o tráfego circulando nas proximidades. A urgência de proteger esse artefato extraordinário era palpável. Após incansáveis esforços de escavação e pesquisa da equipe alemã-iraquiana, valeu a pena, pois eles descobriram cuidadosamente o barco frágil, revelando suas características únicas. Este navio, com cerca de 7 metros de comprimento e até 1,4 metros de largura, exibiu a excelência do artesanato antigo. Foi principalmente feito de materiais orgânicos, como folhas de palmeira ou madeira, e era revestido inteiramente com betume, uma substância semelhante ao alcatrão que servia como agente impermeabilizante. Isso mostra a engenhosidade da civilização passada que vivia perto de Uruk, e este barco é apenas um dos muitos vestígios que deixaram para trás. No 15º relato, uma equipe de especialistas fez uma descoberta impressionante, um túnel sob a antiga cidade de Tânis, na costa egípcia, em 2022. Esse túnel foi descrito como um feito geométrico surpreendente e estava localizado a mais de 12 metros abaixo do templo, cativando os pesquisadores com seu design notável. A passagem se estendia por quase 1.300 metros através de sólido arenito, tornando-se uma maravilha arquitetônica que se assemelhava ao famoso túnel de Opalinos na ilha grega de Samos. No entanto, o propósito desse túnel continua sendo um enigma intrigante. Acredita-se que muitos acreditem que ele leva ao indescritível local de descanso de Cleópatra, embora a ligação entre o túnel e a lendária rainha permaneça incerta. Essa descoberta despertou a esperança de possíveis revelações no local de Tânis, também conhecido como Taposíris Magna. Fundado por Ptolomeu II em 280 a.C., o local era dedicado ao deus Osíris e à rainha Ísis, com quem Cleópatra compartilhava uma forte associação. A dedicação do templo a Ísis é um indicativo promissor para os arqueólogos em busca do tão procurado túmulo de Cleópatra. As escavações no local revelaram um extenso complexo religioso, composto por três santuários e um lago sagrado, além de mais de 1.500 artefatos, incluindo bustos, estátuas e moedas retratando Cleópatra e Alexandre, o Grande. Além disso, enterros greco-romanos foram descobertos em estreita proximidade. Essas notáveis descobertas aumentam a possibilidade de que Cleópatra e Marco Antônio tenham sido colocados para descansar em túmulos semelhantes dentro desse notável complexo. Continuamos esperando que esse mistério milenar possa finalmente ser desvendado. No 14º relato, em 2021, arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente de um antigo anfiteatro na Turquia, datado de cerca de 1.800 anos atrás. Essa descoberta notável se assemelha ao renomado Coliseu de Roma e proporciona uma visão inestimável sobre os eventos esportivos e as batalhas de gladiadores que encantavam a antiga cidade de Mastores. Enquanto muitos anfiteatros na Turquia Ocidental sucumbiram ao teste do tempo, essa estrutura recém-desenterrada manteve sua impressionante forma ao longo dos milênios. Construído por volta de 200 d.C., durante o reinado da Dinastia Severa, o anfiteatro podia abrigar multidões de até 20 mil espectadores. Embora menor em escala em comparação com o colossal Coliseu, essa arena ostentava características semelhantes à sua contraparte romana, incluindo câmaras onde os gladiadores aguardavam ansiosamente sua vez de entrar na arena e áreas privadas reservadas para o desfrute de convidados ilustres. O Mastores Amfiteatro atraía pessoas de longe, pois os espetáculos eletrizantes que ali ocorriam cativavam residentes do centro e visitantes das áreas vizinhas. As lutas entre animais selvagens e os confrontos de adrenalina entre gladiadores eram sem dúvida o centro das atenções. Essa forma antiga de entretenimento permitia que bravos guerreiros mostrassem suas habilidades e coragem em combate. O anfiteatro servia como um ponto de encontro emocionante, onde os espectadores faziam apostas e torciam por seus competidores favoritos. Essa descoberta evidencia que as sociedades antigas estavam muito mais interconectadas do que acreditávamos, com pessoas viajando ansiosamente para testemunhar esses espetáculos. No décimo terceiro relato, a Grande Biblioteca de Alexandria é descrita como uma realização intelectual extraordinária e um farol de sabedoria no mundo antigo. Construída no século terceiro antes de Cristo, essa magnífica instituição abrigava inúmeros pergaminhos e manuscritos de todas as partes do mundo conhecido, sendo considerada o ápice do conhecimento. Era um santuário onde estudiosos se reuniam para trocar ideias e desvendar os segredos do universo. No entanto, o destino dessa biblioteca extraordinária permanece envolto em mistério. A localização exata e o desaparecimento final da Grande Biblioteca tem desconcertado historiadores e arqueólogos há séculos. Acredita-se que a biblioteca tenha sido um vasto complexo composto por vários edifícios, situado próximo ao porto de Alexandria. Conta-se que a Grande Biblioteca encontrou um fim trágico devido a inúmeras convulsões históricas, incêndios, invasões e turbulências políticas, deixando essa instituição outrora gloriosa em ruínas e dispersando sua vasta coleção de pergaminhos e conhecimento pelos anais da história. Os arqueólogos estudiosos modernos têm se dedicado à missão de desenterrar vestígios desse antigo marco, por meio de escavações meticulosas e pesquisas minuciosas. Hoje, eles buscam lançar luz sobre o legado e a influência da Grande Biblioteca no desenvolvimento do pensamento humano e das civilizações. No entanto, essa busca não é tarefa fácil, pois séculos de desenvolvimento urbano, desastres naturais e o passar do tempo têm enterrado os restos físicos nas profundezas da paisagem urbana moderna de Alexandria. Túneis escondidos, vestígios de salas de aula e até mesmo uma possível sala de leitura são descobertas que alimentam as esperanças de um dia encontrar mesmo que o menor vestígio dessa grande biblioteca. No 12º relato, transportamo-nos para o século VI, encontrando-nos no coração do Império Bizantino, na movimentada cidade de Madaba. Lá, os habilidosos artesãos criaram uma obra-prima, um mosaico em forma de mapa que retrata a Terra Santa com um detalhe surpreendente. Esse não é um mapa comum que você encontraria empoeirado em algum lugar. Em vez disso, ele cobre o chão da Igreja de São Jorge, abrangendo uma área impressionante de 14 metros por 6 metros de largura. Imagine caminhar sobre um pedaço da história enquanto se aproxima desse grande mosaico. Mas por que o mapa de Madaba é uma descoberta tão significativa? Essa obra-prima antiga oferece um vislumbre do mundo como era há mais de 1400 anos. Apresenta mais de 150 cidades, vilas e locais bíblicos com uma precisão intrincada. Peregrinos de todo o Império Bizantino se dirigiam à Madaba para maravilhar-se com essa extraordinária obra de arte e usá-la como um guia para navegar pela Terra Santa. No 11º relato, exploramos o Serapeum de Alexandria. O Serapeum era um templo dedicado a Serapis, uma divindade egípcia que combinava características do deus gregos eus e do deus egípcio Osíris. Essa estrutura monumental destacava-se com orgulho de sua grandeza, rivalizando até mesmo com a famosa biblioteca de Alexandria, construída por volta do século III a.C. O Serapeum era um farol de conhecimento, espiritualidade e intercâmbio cultural. O templo abrigava uma vasta biblioteca que competia com a renomada Biblioteca de Alexandria, atraindo estudiosos, filósofos e buscadores de sabedoria de todas as partes do mundo antigo. Era um centro de intercâmbio intelectual, um caldeirão de ideias onde grandes mentes se reuniam para contemplar as questões profundas da vida. No entanto, avançando para o século IV d.C., uma época de mudanças significativas e tumultos, a ascensão do cristianismo levou à construção do Templo da Queda. O Serapeum enfrentou a destruição, seus tesouros foram saqueados e seus sagrados salões foram deixados em ruínas. O templo, que um dia fora um símbolo da glória de Alexandria, foi perdido nas brumas do tempo. Ao longo das escavações, fragmentos das antigas esculturas de glória, inscrições e vestígios da magnífica arquitetura do templo foram revelados. Cada descoberta nos aproxima de reconstruir o quebra-cabeça desta antiga maravilha. No décimo relato, vamos explorar a Crotiri, na Grécia. Embora possa não ser tão conhecido quanto Pompeia, a Crotiri está entre as descobertas arqueológicas mais significativas da Europa. Frequentemente chamado de ou a própria Pompeia de Santorini, este sítio arqueológico compartilha semelhanças com seu homólogo italiano, mas também possui seu próprio charme único. A Crotiri antecede Pompeia por milênios. Enquanto Pompeia foi fundada em 600 a.C. e teve seu fim ardente em 79 d.C. com a erupção do Monte Vesúvio, a história de Crotiri remonta ainda a mais. Este antigo assentamento minóico floresceu por cerca de 4 mil anos antes mesmo de Pompeia ser sequer uma ideia, e foi notavelmente preservado congelado no tempo desde 1500 a.C. O povo minóico que chamou Crotiri de lar adornou sua cidade com afrescos primorosamente pintados, produziu seu próprio vinho e dominou a arte da fabricação de móveis, cerâmica e escultura. É verdadeiramente incompreensível pensar que enquanto as pessoas na Grã-Bretanha ainda moravam em cabanas e erguiam pedras em círculos, a Crotiri florescia com tal sofisticação. Há rumores de que a Crotiri até inspirou a fábula de Platão sobre a cidade de Atlântida. Infelizmente, entre 1620 e 1530 a.C., ocorreu um desastre quando o poderoso vulcão Terra entrou em erupção, causando estragos na ilha de Santorini. Essa erupção vulcânica foi um dos eventos mais colossais já registrados na Terra, criando uma gigantesca caldeira com cerca de 6,1 quilômetros de largura e lançando uma nuvem de cinzas que se elevou a aproximadamente 32 quilômetros de altura. Como se não bastasse, um tsunami monstruoso atingiu a costa de Creta e chegou ao Egito. Quando o desastre finalmente terminou, a Crotiri foi enterrada sob uma impressionante camada de cerca de 61 metros de cinzas e detritos. Eventualmente, novos assentamentos surgiram com a chegada dos fenícios, dórios, romanos e bizantinos, mas a cidade enterrada de Acrotiri desapareceu na obscuridade até a década de 1860, quando foi redescoberta. No nono relato, exploramos os sarcófagos de Notre-Dame, em vez dos sarcófagos de LED. Cientistas franceses fizeram uma descoberta notável sob o piso da catedral, desenterrando não apenas um, mas dois sarcófagos. Essas tumbas estão revelando os seus segredos. O primeiro sarcófago contém os restos mortais de um sumo sacerdote que faleceu em 1710. De acordo com especialistas, essa figura sagrada aparentemente levou uma vida relativamente sedentária. No entanto, o verdadeiro mistério reside no segundo sarcófago. A identidade da pessoa dentro dele não está totalmente clara. Talvez nunca venhamos a saber com certeza, mas provavelmente era um jovem nobre rico que poderia ter percorrido os corredores de Notre-Dame no século XIV. Essas tumbas foram descobertas ao lado de uma variedade de estátuas, esculturas e fragmentos do século XIII, os quais eram parte original da catedral. Todo esse tesouro estava enterrado sob o transepto. Essa área específica sofreu danos significativos no trágico incêndio que consumiu Notre-Dame em abril de 2019. Surpreendentemente, o segundo sarcófago não decepcionou, apesar de ter sido exposto ao desgaste e à infiltração de água durante a histórica inundação do Sena em 1910. Esse sarcófago continha os restos mortais de Antoine de Laporte, o cânone da catedral de Notre-Dame. Essa figura proeminente deu seu último adeus na véspera de Natal de 1710, aos 83 anos de idade. Os arqueólogos esperam que mais informações sobre essas descobertas sejam reveladas à medida que futuras pesquisas avançarem. No oitavo relato, exploramos o magnífico templo budista de Burabu Oter, que remonta ao século IX. Essa estrutura impressionante é uma enorme pirâmide que se eleva sobre a exuberante paisagem da Indonésia. Ela é adornada com esculturas intrincadas e estátuas de tirar o fôlego. No entanto, Borobudur não é apenas um templo comum. Ele ocupa um lugar importante na história e é considerado um dos monumentos budistas mais significativos do mundo. Este incrível templo é composto por nove plataformas empilhadas, representando os estágios do iluminismo e dos ensinamentos budistas. Cada nível é decorado com baixos relevos intrincados que retratam histórias das escrituras budistas e seus ensinamentos. Ao contemplar esse local, não é surpreendente que muitas pessoas viajem para a Indonésia apenas para ter um vislumbre dessas estruturas de tirar o fôlego. No sétimo relato, nos deparamos com um homem de Lausana, também conhecido como homologensis, uma espécie de humanos que vagam pela terra há cerca de 67 mil anos atrás. É como descobrir um novo ramo completamente na nossa árvore genealógica. Esses seres notáveis foram os primeiros a serem desenterrados na caverna imatura no Filipinas. Antes dessa descoberta inovadora, acreditamos que nossa história evolutiva foi um pouco mais direta. Tivemos o Homo sapiens, somos nós, Neandertais e talvez alguns outros primos distantes jogados no misturar, mas o Homo luzonensis lança uma bola curva deliciosa no curso de evolução. É como descobrir que você tem um irmão a muito perdido que você nunca conheceu. Esses antigos hominídeos possuíam características que os diferenciam de muitas outras espécies humanas que temos encontrado até agora. Seus dentes, ossos e até mesmo as ferramentas encontradas ao lado deles contam uma história cativante de sua existência como humanos mais antigos. À medida que mais seres humanos antigos são descobertos, o mapa de evolução continuará a mudar. No sexto relato, somos transportados para 1947, quando um jovem pastor faz uma descoberta surpreendente. Enquanto caminhava por uma remota caverna deserta perto do Mar Morto, ele tropeça um tesouro escondido. Pouco ele sabia que esse encontro fortuito revelaria um tesouro de textos antigos com alguns datando de mais de dois mil anos. Esses textos ficaram conhecidos como os manuscritos do Mar Morto e nos proporcionaram uma visão sem precedentes da vida e das crenças dos antigos habitantes da região. A coleção inclui mais de 900 documentos, abrangendo textos bíblicos, hinos, orações e histórias. Eles foram escritos em hebraico, aramaico e grego, fornecendo valiosas informações sobre o desenvolvimento do judaísmo e as raízes do cristianismo primitivo. No entanto, o que torna a descoberta dos manuscritos do Mar Morto verdadeiramente fascinante é o incrível estado de preservação desses textos. Graças ao clima seco da região do Mar Morto, esses frágeis pergaminhos resistiram ao teste do tempo, esperando pacientemente por seu momento no centro das atenções. Desvendar seus segredos não foi tarefa fácil, pois os estudiosos tiveram que reunir fragmentos e decifrar os antigos escrípteos com cuidado meticuloso. Na quinta narrativa, somos levados à caverna de Altamira, um tesouro escondido no coração da Espanha que tem fascinado arqueólogos entusiastas das cavernas. Esse extraordinário sítio arqueológico, localizado perto da cidade de Santilana del Mar, oferece uma visão deslumbrante do gênio artístico de nossos antigos ancestrais. Conhecida por suas impressionantes pinturas rupestres pré-históricas, Altamira foi aclamada como uma descoberta significativa que revolucionou nossa compreensão da criatividade humana primitiva. Dentro da caverna de Altamira, você encontrará uma notável exibição de arte adornando as paredes. Essas incríveis pinturas, feitas com pigmentos naturais, retratam majestosos bisões, cavalos em galope e outros animais que uma vez percorreram a região. O nível de detalhe e habilidade exibidos nessas obras-primas é simplesmente surpreendente. O significado da caverna de Altamira não pode ser exagerado. Quando sua descoberta foi anunciada pela primeira vez em 1879 por Marcelino Sanz de Saltuola, o mundo ficou maravilhado com a condição intocada da caverna e a sofisticação de suas pinturas, que desafiaram as noções anteriores sobre as capacidades de nossos antigos ancestrais. Essas expressões artísticas em Altamira forneceram evidências tangíveis de que nossos predecessores possuíam um profundo apreço pela beleza e possuíam habilidades notáveis. No quarto relato, somos apresentados aos líderes perdidos de Jamestown, cuja descoberta causou ondas de choque no mundo da arqueologia, proporcionando uma visão fascinante dos primeiros dias da história da América. Jamestown foi o primeiro assentamento inglês permanente no novo mundo e carrega um imenso significado. A descoberta de suas figuras-chave adiciona uma nova camada de compreensão das lutas e triunfos dos pioneiros que pavimentaram o caminho para a nação. Desde o capitão Bartolomeu Gosnold, cuja visão levou ao estabelecimento de Jamestown, até o governador George Eardley, uma força motriz por trás do governo representativo, cada sepultura lança luz sobre as histórias pessoais que moldaram o destino da colônia. Essas notáveis descobertas em Jamestown são de importância tanto para arqueólogos quanto para entusiastas da história. Ao estudar os artefatos e restos associados aos líderes perdidos, os pesquisadores obtêm insights sobre os desafios enfrentados pelos primeiros colonos e a resiliência que demonstraram ao forjar uma nova sociedade em terras estrangeiras. As descobertas vão além dos locais de sepultamento. As escavações em toda Jamestown continuam a revelar uma riqueza de informações sobre a vida cotidiana, desde fortificações e habitações até objetos do dia a dia, como ferramentas e cerâmica. Cada artefato contribui para a nossa compreensão dessa histórica liquidação. No terceiro relato, acompanhamos um grupo de arqueólogos explorando uma caverna nos Andes bolivianos, onde fizeram uma descoberta surpreendente relacionada a um antigo ritual sagrado. A arqueóloga Melanie Miller, da UC Berkeley, liderou a equipe e se deparou com vestígios de uma bebida alucinógena em um pacote de couro datado de mil anos atrás. Análises químicas do pacote revelaram a presença de compostos ativos-chave, como o ditiotriptamina e armina, indicando que os antigos sul-americanos possivelmente combinavam plantas medicinais para criar essa poderosa poção. Essa notável descoberta lança nova luz sobre o uso ritualístico de plantas psicoativas em culturas antigas. O pacote encontrado na região boliviana do altiplano. No segundo relato, testemunhamos uma descoberta arqueológica incrível que envolve um mosaico proibido. Este mosaico antigo é considerado uma das mais notáveis descobertas do século XXI. No entanto, há quem afirme que os arqueólogos podem ter encontrado algo que não deveriam ter visto. Na província sul de Gaziantep, Turquia, uma equipe de arqueólogos não encontrou apenas dois, mas três mosaicos impressionantes da antiga cidade de Zugma. Essa expedição de sete anos, liderada pelo arqueólogo Kotamus Gork da Universidade de Ankara, tem como objetivo desvendar os segredos dessa cidade grega que remonta 300 antes de Cristo. Zugma, um antigo centro comercial do Império Romano do Oriente, ficou escondido sob as águas de uma represa no rio Eufrates por mais de uma década. O projeto de escavação foi lançado em 2007 para resgatar os tesouros da cidade do esquecimento. Embora cerca de 80% de Zugma permaneça submersa, os arqueólogos estão determinados a descobrir a maior parte desse antigo centro, cujo nome se traduz como o ponte ou o cruzamento em grego antigo. Fundada por Seleucusi, um general de Alexandre, o Grande, Zugma alcançou seu apogeu e abrigava uma população de 80 mil habitantes. No entanto, sua glória desvaneceu-se com o declínio do Império Romano e, finalmente, caiu nas mãos das forças persas em 253 d.C. Agora, vamos nos concentrar nas recentes descobertas feitas por Gork e sua equipe dentro da Grande Casa Mosellar. Acredita-se que essa colossal estrutura tenha sido a residência de uma das famílias mais prestigiadas da cidade. Durante as escavações, o arqueólogo encontrou três mosaicos de tirar o fôlego que antes adornavam as paredes dessa residência de elite. Essas obras de arte intricadas foram cuidadosamente selecionadas para refletir os interesses e aspirações dos proprietários. No entanto, esses mosaicos são tão incríveis que muitos temiam que desenterrá-los levaria à sua destruição. Muitos acreditavam que essa descoberta arqueológica seria melhor deixada onde estava, preservando seu mistério e beleza em tocados. Em primeiro lugar, imagine entrar em uma caverna espanhola com segredos que datam de mais de 64 mil anos. O que você espera encontrar? A última coisa em sua mente pode ser arte neandertal, mas isso é precisamente o que os arqueólogos encontraram em uma caverna na Espanha. Eles descobriram intrincadas representações de animais, pontos hipnotizantes e padrões geométricos, bem como estênseis e gravuras de mãos. Essas cativantes obras de arte comprovam que nossos parentes pré-históricos possuíam criatividade e a capacidade de pensar simbolicamente, assim como os seres humanos modernos. Essa inovadora descoberta desafia a visão ultrapassada dos neandertais como meros brutos sem cultura e sofisticação. Na verdade, a idade dessas obras de arte supera dos humanos modernos na região, consolidando as reivindicações anteriores de origem neandertal para a arte neandertal. Antes, a idade dos intrigantes arranhões geométricos encontrados em uma caverna espanhola era incerta devido a imprecisões nas técnicas de datação. No entanto, especialistas desenvolveram métodos que permitem determinar a idade sem causar qualquer dano às preciosas obras de arte, examinando as crostas de carbonato de cálcio que se formaram sobre as pinturas rupestres. Mas isso fica ainda mais impressionante. Essas pinturas rupestres não são apenas um evento único, elas foram encontradas em inúmeras cavernas, abrangendo uma extensão de 1.126 quilômetros e foram criadas ao longo de um impressionante período de 25 mil anos. Isso sugere que a expressão artística estava profundamente enraizada na cultura neandertal e foi transmitida através das gerações. Qual dessas descobertas arqueológicas impressionou você mais? E você conhece alguma outra descoberta arqueológica interessante que gostaria de compartilhar? Inicie uma discussão nos comentários abaixo. E não deixe de conferir nossos outros conteúdos que estão sendo exibidos na tela. Cuide-se e até o próximo vídeo.